1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pode vir fornalha, pode vir leões Pode vir muralha, se levantar nações Pode vir, pode vir Eu tenho Deus pra lutar por mim Posso ser pequeno e muito limitado Mas sempre ao meu lado tenho meu advogado Não se enganem com a minha aparência A presença de Deus em mim Faz a diferença Eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus